Gente, todas as terças e as quintas-feiras, das 16 às 18 horas, estaremos aqui com o programa de luz, o programa que vai instruir você. Fica conectado conosco, divulga nossa rádio, fala aí para as pessoas que o nosso aplicativo está na Play Store, para que as pessoas possam se conectar conosco, com temas variados, espíritas, e seja lá o que for, porque nós falamos aqui sobre Deus, sobre autoajuda, queremos que você esteja conectado conosco, porque você ama ser luz, você ama seguir o Cristo, e todos os ensinamentos que estão aqui são cristãos, porque todos os ensinamentos cristãos nos elevam, e tudo que nos eleva vem de Deus. Boa tarde a todos, agradecendo a Deus essa oportunidade, aqui estamos para mais um estudo. E hoje nós vamos falar sobre o pensamento e a lei de atração. Então começamos assim, Jerônimo Mendonça era paralítico e cego, e ele foi à procura de Chico para se despedir. Ele foi se despedir de Chico, porque ele falou que ele estava já no fim da vida, estava muito mal, e que ia lá para se despedir de Chico. Quando ele chegou, aí o Chico falou para ele assim, você sabe o porquê dessa hemorragia, Jerônimo? Ele responde, não, Chico, foi porque você aceitou o coitadinho, coitadinho do Jerônimo, você desenvolveu a autopiedade. Depois dessa conversa, Jerônimo sobreviveu 35 anos, após a hemorragia fatal. Venceu o coitadinho. Vejamos aí o poder do pensamento. Quer dizer, quando ele estava se achando coitadinho, quando ele estava lá para se despedir de Chico, porque estava no fim, ele tinha desenvolvido a autopiedade, ele estava se entregando. E quando o Chico fala para ele, que ele desenvolveu a autopiedade, que ele se tornou, ele adotou o coitadinho, aquilo foi um choque para ele, e ele mudou o pensamento dele, e daí para frente viveu mais 35 anos. Para quem estava se despedindo do amigo, porque ia morrer, então vejamos como o pensamento, a força do pensamento, nos faz levantar ou cair, depende. Filosofia quântica, o poder do pensamento, o maior instrumento do poder que se tem notícia, se encontra dentro de nós, o nosso pensamento, como a eletricidade, o pensamento produz resultados de acordo com o uso que se faz dele. O fato é que estamos continuamente interagindo com o cosmos, emitindo e recebendo vibrações, e assim, criando as experiências que vivemos. ao tomar consciência do poder do pensamento, conquistamos a chave para abrir as portas que levam à realização dos nossos desejos mais profundos. Então, o pensamento é um poder que nós temos, que nós podemos usar para conseguirmos as coisas boas ou para o mal, depende do nosso livre-arbítrio, daquilo que nós desejamos na vida. Depois de Einstein e da física quântica, não há como negar que, em essência, somos energias, energia. Nós sabemos que nós somos energia. E essa energia se consubstancia na matéria, se transformando em corpo, mente, emoção. Se temos bons pensamentos e nos mantemos em sintonia com as correntes vibratórias carregadas de energia positiva, nos tornamos capazes de realizar as ações que nos levarão à felicidade. Então, se nós pensamos no bem, se nós vivemos com gratidão a Deus por tudo que temos, se nós vivemos uma vida simples, sem grandes ambições, sem desejo de termos tudo aquilo que o outro tem, mais um pouco, se nós nos conformamos com a nossa vida, com aquilo que temos, nós seremos felizes. Se não, nós vamos viver sempre buscando aquilo que não temos, esquecendo do que temos. os pensamentos nos fazem sentir emoções variadas. Essas emoções, por sua vez, influenciam a nossa mente, o nosso organismo e a nossa saúde, ajudando a nos manter saudáveis e bem dispostos quando são positivas, dependendo do cuidado que temos com aquilo que abrigamos em nossas mentes. Assim, se queremos ter relacionamentos amorosos, felizes, o primeiro cuidado a ser adotado é em relação aos nossos pensamentos. Aquilo que a gente quer do outro e aquilo que a gente quer dar para o outro. se nós buscamos um relacionamento na base do interesse de achar que o outro tem que fazer toda a nossa vontade, tudo aquilo que nós queremos, com certeza o nosso relacionamento não vai ser feliz. O relacionamento amoroso é uma troca. A gente dá e recebe amor, companheirismo, entendimento. E um relacionamento egoísta com certeza não vai nos trazer felicidade. A lei de sintonia, como toda lei espiritual, pode não ser aceita ou compreendida, mas nem por isso deixa de produzir efeitos. Assim como a gravidade atrai os corpos para o centro da terra, os nossos pensamentos têm o poder a atrair para nós aquelas realidades que desejamos viver. É necessário reconhecer as próprias qualidades e a potencialidade que trazemos dentro de nós e que nos torna capazes de crescer, aprender e avançar. Só é possível dar aquilo que se possui. Ninguém pode dar o que não tem, não é? apenas quem é capaz de se amar, de se valorizar, pode amar e valorizar o outro. O caminho para uma boa autoestima está em cultivar bons pensamentos e ter em mente que eles são a nossa companhia mais constante. Temos a opção de escolher a cada momento o que abrigamos em nossas mentes. Com atenção, esforço e responsabilidade, é possível detectar um pensamento menos bom na sua origem e substituí-lo por outro que irá produzir resultados positivos. O universo funciona como um espelho e tudo aquilo que transmitimos retorna para nós amplificado. isso foi dito por Jean-Claen Coracy. Então, nós precisamos vigiar os nossos pensamentos. Se nós estamos com um pensamento menos feliz de dor, de sofrimento, de doença, vamos procurar afastar esse pensamento, buscar outro tipo de focar em outras coisas que sejam boas, que sejam de alegria, que sejam de conquista, porque se nós ficarmos com aqueles pensamentos ruins de medo, de injustiça, de que tudo no mundo está errado, de que o mundo está perdido, nós vamos o quê? Nós vamos adoecer, vamos ficar, entrar numa faixa vibratória que não vai nos produzir nada de bom. telepatia, o que é telepatia? É a transmissão ou comunicação extrasensorial de pensamentos e sensações à distância entre duas ou mais pessoas, é a transmissão do pensamento, atração, ato de atrair, fazer, fazer, aproximar, trazer, puxar, seduzir, encantar, então isso quer dizer atração. Os russos e os americanos usavam a telepatia para espionagem, devem usar até hoje, se hoje está tudo muito mais avançado e tudo mais, mesmo assim, eles usam a telepatia para buscar através da espionagem descobrir quais são os planos um do outro. paranormal, paranormal que está fora dos limites da experiência normal ou dos fenômenos aplicáveis cientificamente. O exame mais aprofundado dos fenômenos paranormais como a telepatia, a percepção extrasensória e a telequinesis, magnetismo é influência exercida por um indivíduo na vontade do outro. Propriedade de atrair, de encantar, de seduzir, atratividade, fascinação, encantamento. E a gente precisa ter cuidado com isso, com as pessoas que têm essa capacidade de atrair, de encantar, de seduzir, de nos... Muitas vezes fazer as pessoas até submissas, seguidoras e tudo, então nós precisamos, como Kardec nos ensinou, a refletir, a ver aquilo que é real, que é certo, que é possível, daquilo que é fantasioso, daquilo que é... daquilo até que não nos interessa, pode ser ótimo, maravilhoso, mas não interessa. André Luiz em Missionários da Luz, os sentimentos de ódio, inveja, ciúme, egoísmo, ingratidão, a falta de perdão, as drogas, as bebidas, o sexo desregrado, criam no organismo bacilos psíquicos, pequeninos seres escuros, que por ausência de terminologia adequada, chamamos de larvas, que consomem o organismo, é um campo energético que os médicos e os exames não detectam, está dentro da gente, mas não detectam, mas vai consumindo a pessoa que está doente fluidicamente. Quando aparece nos órgãos, já é tarde, já consumiu a área afetada. Quantas vezes dizemos, fulano estava tão bem, de repente, morreu com uma doença fulminante. é porque essas larvas, esses organismos, eles vão consumindo fluidicamente o nosso organismo. Então, a pessoa que tem ódio, inveja, ciúme, a pessoa que usa droga, que fuma, que usa bebidas e o sexo desregrado, isso tudo, ela vai atraindo para o organismo dela esses seres invisíveis, mas que vão consumindo a nossa saúde. E você vai no médico, não tem nada, faz exame de tudo, não aparece doença nenhuma, não aparece nada, mas aquilo está lá destruindo o nosso organismo. E de uma hora para a outra, a pessoa cai doente, morre, mas morreu, fulano morreu, estava tão bem, não estava bem, estava consumido por essas energias negativas, que a gente precisa ter cuidado e precisa afastar. Pensamento é energia, a energia, ela consome a pessoa, ela se projeta, ela tem o poder de projetar a imagem, de fazer aparecer coisas, de fazer sumir coisas, a energia. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os pensamentos. apareceu essa tosse de repente, aí, desculpem, mas eu estava boa, acho que foi a Maria que deu para a palavra. Olha só, agora vamos para a parte de histórias que vai fazer a gente pensar e refletir sobre tudo isso. isso é verdade. Numa corrida automobilística, beber um pouco d'água, numa corrida automobilística, percebendo certo desvio no automóvel, um piloto conseguiu ordenar a máquina que se mantivesse em sua trajetória a ponto de vencer a corrida. Então, quando ele percebeu que estava dando problema no carro, ele conseguiu dar ordem para aquele mecanismo para que se mantivesse que ele conseguisse ir até o fim. E foi até o fim e venceu a corrida. quer dizer, ele não se deixou dominar pelo medo, pela insegurança, por nada. Ele lutou contra aquilo. Eu estava lendo isso, estava até lembrando que uma vez aconteceu também uma coisa parecida comigo. Eu entrei no carro, liguei o carro, nada do carro ligar. Aí liguei, aí desliguei. Aí ligava o carro, nada, e eu atrasada para ir trabalhar e nada. aí tornei a ligar e desligar e nada. Aí o que eu fiz? Desliguei o carro, respirei fundo, descansei um pouquinho, fiz uma prece, acabei de fazer a prece, liguei o carro, o carro pegou, fui embora. Quer dizer, não adiantava nada eu ficar ali com o pensamento, ah, estou atrasada, não sei o que, não sei o que, ela não ia resolver, mas resolveu. E essa história aqui desse piloto me fez lembrar essa minha história. A gente conhece o cantor, o Elimar Santos, todos conhecem, ele vem até aqui em Petrópolis para cantar lá no Petropolitano, acho que é no Petropolitano. O Elimar, no princípio da carreira dele, ele batia de porta em porta, querendo cantar, querendo se apresentar, e as dificuldades e as oportunidades eram poucas. Então ele teve a coragem de alugar o Canecão, que era uma casa de show lá em Botafogo, ele alugou essa casa de show com o dinheiro dele, com sacrifício, sem ter, sem poder, foi lá, alugou. E saiu distribuindo os convites para os amigos, amigo dos amigos, dos amigos, encheu o Canecão. E ali ele se projetou, conhece as histórias dele? Ele ali se projetou, se projetou e se tornou um grande cantor, com sucesso, que tem até hoje, e tudo quer dizer, é a força do pensamento, é a energia positiva, é ele acreditar nele, ele acreditou nele, ele sabia da capacidade dele, ele sabia do que ele, e ele foi à luta e conseguiu. E é isso que a lição de hoje, o pensamento e a lei da atração, é essa mensagem que a gente quer passar, de que a pessoa pode, a pessoa tem que ter fé, força, segurança, e a luta. Jesus disse, vós sois deuses, tudo aquilo que eu faço, podeis fazer, e ainda melhor, ainda mais, não foi? então, quando, os discípulos perguntaram a ele, Senhor, por que não conseguimos curá-lo? Quando um cego pediu ajuda, e ele disse, Senhor, por que não pudemos curá-lo? Jesus disse, por causa da sua pouca fé, eles tinham a capacidade, como foi demonstrado depois, na vida de cada um deles, eles tinham a capacidade, só tinham o que? O medo, a insegurança, a fé ainda não tão concretizada, e Jesus disse, que tudo que ele fazia, nós podíamos fazer, e nós sabemos disso, o nosso, a nossa capacidade de auxiliar os outros, na mediunidade, na casa espírita, quanto nós vemos aqui, na nossa casa, e tudo, pessoas que saem curadas, saem, recebem a graça da cura, isso é possível? É possível, agora depende da nossa fé, da nossa, nosso merecimento, a nossa programação de vida, tem uma série de, de injunções aí, mas podemos? Podemos sim, a gente conhece o que é placebo, não é? Placebo é uma farinha, que eles colocam em forma de cápsula, para dar para as pessoas, é uma farinha, não é remédio, não é nada. Então, os cientistas dividem os grupos, uns, aquele grupo A, vai tomar o placebo, que é uma farinhazinha dentro de uma cápsula. E o outro grupo, o grupo B, vai tomar realmente o remédio que eles estão estudando. E depois de um tempo, eles vão ver o resultado. Ora, quantas pessoas que tomaram placebo e se curaram? Não estava tomando remédio, não era remédio, mas se curaram, através do que? Da vontade, da fé, da esperança, naquele remédio, entre aspas, e tudo. Então, é da mesma forma que outros tomaram o verdadeiro remédio e não tiveram efeito nenhum. Por quê? Porque tomaram desanimado, porque tomaram sem fé, sem acreditar, então a gente vê que uma simples farinhazinha, cura. Quando a gente era criança, caía qualquer coisa, a mãe da gente fazia o quê? Soprava, o machucadinho, soprava, e dizia, vai ficar bom, vai ficar bom, e a gente já dava um beijinho, a gente já saía dali curado, mãe, sopra aqui, ela soprava lá, e tudo. Então, quer dizer, é o nosso pensamento, é nós dirigirmos o nosso pensamento para aquilo que é positivo, que a gente quer, não? O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. O amor é a lei de atração. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. A minha tia tinha uma vizinha, agora aqui eu vou me confessar, ninguém conta nada lá fora, não. A minha tia tinha uma vizinha que tinha pavor de macumba. O dia inteiro ela falava em macumba. Por que estão fazendo macumba para mim? Por que isso é macumba? Por que macumba? Tudo para ela era macumba. Ela falava em macumba o dia todo. Um dia nós estamos vindo da praia, eu vim da praia cheia de areia nas pernas. Naquele tempo eu tinha menos juízo que agora. Aí cheguei na porta dela assim, sacudi o pé no tapete, limpei a areia da praia toda no tapete dela. Aí entramos, aí daí a pouco ela tocou a campanha. Eu não falei que estão fazendo macumba para mim? Eu não falei? Olha aqui, olha aqui, botaram areia aqui na minha porta, botaram areia na minha porta. A minha tia, coitada, ficou passada, que ela não ia dizer que fui eu que fiz arte. Mas o que quer dizer? Vocês vejam, não tinha macumba nenhuma, não tinha nada. Mas ela bricou com aquilo que tinha macumba, que fizeram macumba para ela. Então a pessoa vai ficar, eu já vi gente ficar doente, porque não estão fazendo macumba para mim e a pessoa se sentir doente, ficar doente sem ter nada, sem ter macumba nenhuma. Eu tinha uma vizinha lá que vivia dizendo que tinha feito macumba para ela, que tinha feito isso. Fulana, não fizeram não, minha filha, não se preocupa que o teu nomezinho está na corrente lá do centro. Você está protegida pela corrente do centro. Não tem macumba, não vai ter macumba para você. Passou uns dias e ela veio. Eline, tira meu nome de lá. Tira meu nome de lá, porque não está me fazendo bem. Quer dizer, ela queria alguma coisa, entendeu? Alguma coisa para ela botar a culpa. Eu, tá bom, quando chega lá hoje eu vou lá tirar teu nome da corrente. Então, primeiro porque estavam fazendo macumba, depois é porque o nome estava na corrente lá do centro. então são esses pensamentos, essa energia negativa que muitas vezes nós nos deixamos por invigilância, nos deixamos levar e que na realidade prejudica a nossa vida. tem um caso também que é clássico de um homem que queria, ele estava com muita raiva do outro, queria destruir o outro. então ele marcou um encontro com esse homem, pegou uma taça de vinho, deu a taça de vinho para o homem e a outra para ele e ficaram ali bebendo o vinho. Ficaram bebendo o vinho, quando acabaram ele virou para o outro e disse assim, eu botei veneno no teu vinho. Isso é clássico, é verdade. Eu botei veneno no teu vinho. Daqui a pouco você vai começar a sentir falta de ar, você vai sentir contração no estômago, você vai sentir dores e você vai morrer. O homem começou mesmo a sentir tudo isso. Ele começou a sentir a ansiedade, a falta de ar, não tinha nada, o vinho era o mesmo que ele tinha bebido, ele bebeu um cálice e deu um cálice pronto. Só que ele sugestionou o outro, ele fez o outro acreditar naquilo. Quer dizer, se o outro fosse menos influenciável, ele dizia, ué, mas você bebeu do mesmo vinho meu, não? E o homem morreu, morreu por sugestão, porque tinha tomado um copo de vinho envenenado que não tinha veneno, que foi auto-sugestão dele. A gente precisa ter muito cuidado com isso, muito cuidado com a auto-sugestão. Às vezes, porque comer uma comida, ah, eu comi isso assim, assim, vai me fazer mal, eu comi não sei o que lá, vai me ver, às vezes você come alguma coisa, passa mal, o que você comeu para fazer mal? Se eu soubesse, não tinha comida, quer dizer, então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com a auto-sugestão de remédio, de comida, de qualquer coisa que possa nos sugerir uma doença, um problema, precisa ter cuidado, não? Então, que os nossos pensamentos possam sempre ser positivos, que possamos pensar sempre no bem, no amor, na caridade, no perdão, que possamos ser menos melindrados, melindrosos, que possamos aceitar a a opinião do outro com mais flexibilidade, com mais entendimento, que possamos orar a Deus, orar, orar sempre, não é? Mas não é orar pedindo, 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 é orar agradecendo, agradecendo pela vida, agradecendo por tudo que nós, pela oportunidade da vida, Laita Valenta lendo um livro lá, que fala na quantidade de espíritos querendo reencarnar, são muitos, muitos, muitos irmãos nossos lá, querendo uma oportunidade de reencarnar, nós vemos meninas aí com 10, 12 anos já grávida e tudo, quer dizer, esses espíritos estão querendo voltar e não tem oportunidade, estão pegando qualquer brecha, qualquer ponto e tudo, e nós aqui reclamando da vida, reclamando das coisas, e reclamar atrai o que? O mal. a minha tia tinha 83 anos já, quando ela faleceu, ela tinha asma, tinha bronquite, vivia com aquela bombinha, e a gente perguntava, tia, como é que a senhora está? Estou ótima, eu nunca vi a minha tia com aquela bombinha na mão, bombeando, eu nunca vi ela dizer, ah, não estou bem, não, ela estava sempre bem, ótima, não era bem, era ótima, como é que a senhora está? Estou ótima, estou muito bem, estou ótima, então é esse ótimo que nós precisamos trazer para nós, também é importante a escolha do nosso lazer, da mesma forma que nós não colocamos para dentro do nosso organismo, nós não colocamos na nossa boca um uma comida estragada, ruim, nós também não podemos colocar para a nossa mente, para a nossa energia, filmes, novelas, essas novelas que só tem, enaltece o bandido, e o mocinho fica lá, coitado, em último lugar, então essas novelas, esses filmes de terror, esses filmes de violência, essas músicas que não trazem boa harmonia, tudo, tudo que é negativo, que nós criamos o hábito da boa leitura, pegar livros bons, interessantes, instrutivos, criarmos o hábito da leitura, porque diz que nós somos o povo que menos lemos, e é verdade, nós precisamos ler, estudar, nós precisamos aprender através da leitura, e não do ouvir dizer, porque quem conta um conto acrescenta um ponto, alguma coisa que alguém leu e vai passar para mim, já não vai passar da mesma forma que está no livro, então eu preciso pegar o livro, eu preciso ler, entender, viver aquela história, aprender através de uma boa leitura, e não dessas notícias ruins, o que nós podemos fazer, quando nós recebemos uma notícia de um crime, uma violência, uma coisa assim, nós não podemos fazer nada, além de orar, lógico, nós precisamos orar, mas nós não temos nenhuma, então para que atordoar a mente da gente com essas notícias ruins, não? Que nós possamos ter sempre o nosso pensamento em oração, em prece, o tempo todo, não é orar, não é só naquele momento exato, não, durante todo o dia, nossa mente tem que estar ligada a Jesus, ligada a Maria Santíssima, aos nossos anjos da guarda em agradecimento, o tempo todo nós precisamos estar em prece, aquela prece interior de agradecimento, de bem, não? Nós temos aqui, eu trouxe esse livro, esse livro do Richard Simonetti, Fugindo da Prisão, esse livro é maravilhoso, muito bom mesmo, aliás, toda a obra do Simonetti é maravilhosa, eu sou fã de carteirinha dele, que ele ele fala de uma maneira tão alegre, tão fácil de entender, não? Eu trouxe aqui a lição, duas lições que eu vou passar para vocês, conta-se que Chanto, um rico senhor grego, pretendendo oferecer um banquete aos amigos, ordenou a Esopo, seu escravo, que comprasse no mercado a melhor carne, Esopo, que seria conhecido como um dos maiores sábios gregos, só comprou língua, explicando que não há nada melhor do que a língua, que permite aos homens se comunicarem, favorecendo a vida social, as artes, o exercício da inteligência. Chanto resolveu testar Esopo e ordenou-lhe no dia seguinte que comprasse o que houvesse de pior, para sua surpresa, o escravo tornou-o a trazer línguas e explicou que a língua é a mãe de todas as brigas, das divisões, das ofensas, das fofocas, das separações entre membros de uma família, de grupos sociais, de países, de povos. Realmente, a língua que representa a palavra falada pode ser algo muito bom ou muito ruim. Com ela podemos amaldiçoar ou abençoar, insultar ou elogiar, humilhar ou exaltar, dependendo do uso que façamos dela. o mesmo ocorre com um dom que todos possuímos, o pensamento. Pensando, podemos viajar, sonhar, desenvolver ideias, construir um mundo de paz e alegria em nosso coração. mas também podemos ficar presos em escuras celas de ódios e rancores, mágoas e tristezas, vícios e mazelas, temores e ansiedades. A pior prisão por isso não é feita de grades, ela está em nossa consciência, dentro de nós mesmos, quando nos prendemos a pensamentos viciosos e ideias más que nos fazem profundamente infelizes. Ele fala aqui, espero que você, leitor amigo, tire algum proveito dessas páginas que escrevi especialmente para que fugindo da prisão em pensamento, viaje comigo pelo mundo das ideias. ficarei feliz se o que vou mostrar puder ajudá-lo a exercitar asas para voos em busca de algo muito especial, a liberdade interior. Liberdade interior é ter o coração leve, consciência tranquila, alegria de viver céu azul em um mundo íntimo ainda que estejamos numa prisão. Bom proveito amigo, ele fala aqui. Então é o nosso pensamento, com ele nós podemos viajar, nós podemos sonhar, nós podemos viver coisas maravilhosas ou então ficar, como ele diz aqui, na prisão, a prisão sem grade, aquela prisão íntima que nos faz sofrer o dia a dia que nos faz infelizes o tempo todo. Aqui tem uma outra lição, o segredo da salvação. Um homem esteve perdido por uma semana num deserto, sem água, sem alimentos, salvo por uma patrulha que o procurava, foi imediatamente levado ao hospital. embora enfraquecido, estava bem. Os médicos ficaram admirados. Um milagre ter resistido tanto tempo e lhe perguntaram qual o seu segredo? Ele sorriu. Não sabem? É simples. Eu orava muito. Deus deu-me forças e guiou os que me salvaram. Realmente é muito simples amigo leitor. Muito fácil de entender. Deus que tudo criou, que antes de tudo é nosso pai. Como ensinava Jesus, um pai muito amoroso que olha por seus filhos, é a nossa inspiração, o nosso sustento, a nossa força. desde que estejamos dispostos a procurá-lo. A oração é isso, uma procura de Deus, uma ligação com o Criador. Quem cultiva a oração é mais forte, é mais resistente ao mal e aos sofrimentos, tem melhor orientação, enfrenta melhor seus problemas. você talvez diga que tudo isso é besteira, que se Deus fosse bom, você não estaria numa prisão e não haveria tamanha miséria no mundo. O problema meu amigo, é que Deus está ao nosso lado sempre, mas raramente estamos ao lado de Deus. Como vai nosso pai ajudar aquele que o ignora, que não o procura, que não se submete à sua orientação? Imaginemos que você está se afogando em areias movediças, alguém observa seu desespero e se aproxima, mas como vai ele salvá-lo se você não lhe estende a mão? Uma perguntinha, será que como fazia aquele homem que esteve perdido no deserto? Você tem buscado a proteção divina pela oração? Você tem procurado pegar na mão de Deus? Então veja que lição maravilhosa, não é? E é isso, Deus está sempre conosco, Jesus, os anjos, os espíritos amigos, eles estão sempre conosco. Nós é que muitas vezes nos afastamos, nos deixamos aprisionar pelos pensamentos, o desespero, a tristeza, a ansiedade, tudo, e nos afastamos dele, não? E ele termina o livro com a lição de São Francisco, não? Eu acho a lição de São Francisco um roteiro de vida. se a gente lê todo dia a oração de São Francisco, se a gente procurar seguir o que diz aqui na oração, fazei de mim um instrumento de vossa paz, não é? É linda essa oração de São Francisco. Então acho que a gente podia ter na cabeceira da nossa cama a oração de São Francisco e toda noite ler para que a gente possa ter certeza de que nós precisamos doar, nós precisamos dar, nós precisamos interagir com o plano espiritual, nós precisamos seguir realmente a orientação de Jesus, a orientação dessa prece que é maravilhosa. Então eu agradeço a atenção de todos.